Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e a partir de hoje eu vou mostrar vídeos que vão usar a CLI para coisas reais de teste, foram coisas que eu usei em projetos que eu trabalhei e a CLI ajudou muito a ter uma velocidade de fazer certas coisas, tá bom? Então, hoje especificamente a gente vai criar uma API usando WireMock, que é uma biblioteca para criar mocks e stuff, tá? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links anteriores para que você possa acompanhar, tá bom? Então, vou entrar aqui no WireMock e você vê aqui que ele já vai ter um... tem várias coisas aqui, como você instalar o WireMock direto no Java, você pode acessar e criar stubs direto do código, você tem uma versão stand-alone que você baixa o jar e você executa ele, configura ele e tal, a gente vai usar docker, né? Para que eu vou baixar um jar se eu tenho docker, tá? Então, é esse comandozinho aqui que a gente vai executar, tá bom? Então, vamos lá. Eu, a primeira coisa que eu vou fazer, a gente tem a CLI, a gente tem a pasta resources. Então, dentro de resources, eu vou criar WireMock. Então, agora eu tenho uma pasta WireMock aqui dentro, certo? Vou voltar. E agora eu vou executar o comando, que é docker run. E aí, aqui, ele já preencheu aqui para mim, né? Eu já tinha executado esse comando. Então, basicamente, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu posso colocar tudo numa linha só ou eu posso colocar a barra e aí eu quebro a linha para ficar um comando mais legível. Mas, o que eu estou dizendo aqui? Aqui, eu quero executar um docker container. Eu vou, assim que eu deletar a imagem, eu quero que ele limpe tudo que essa imagem usou. Eu não quero deixar lixo. Eu vou mapear a porta 8080 para 8080. Então, a porta do container é a da direita e da minha máquina é da esquerda. Então, da máquina host é 8080 e do container é 8080. Então, eu vou fazer esse mapeamento. O nome do container vai ser WireMock e aqui é o volume. Então, eu estou dizendo aqui que eu quero que o container acesse o volume na máquina host. Então, o que eu estou dizendo aqui? O volume nessa pasta aqui do container vai ser acessado através dessa pasta aqui. Então, eu estou mapeando a mesma pasta. Então, eu estou dizendo que essa pasta dentro da host é essa pasta dentro do container. Então, todos os conteúdos... Basicamente, o que eu estou dizendo é que o container, a aplicação vai ter acesso a essa pasta aqui da máquina host. Isso é muito importante. E aqui é a versão do WireMock. Eu vou executar aqui. Ele já executou. Subiu na 8080. Certo? Eu vou abrir outro terminal aqui. E você vai ver uma coisa interessante aqui. Dentro agora de resource, ele já criou arquivos e mapping. Então, isso é onde a gente vai colocar nossos estudos. Tá bom? Então, se eu vim aqui agora em localhost... 8080... Estou fazendo aqui um erro. Não tem problema. E ele tem esse caminho aqui. Admin, underlines, underlines, admin, mapping. E ele vai me mostrar tudo o que eu tenho de mapeamento aqui. Eu não criei nenhum mapeamento. É isso que a gente vai fazer agora. Então, dentro aqui de resources, eu tenho WireMock. Eu tenho mappings. Eu tenho os arquivos. Então, aqui é onde eu vou criar meus stubs. Tá bom? Então, a gente vai criar quatro stubs. E o WireMock, ele tem muitos usos. Assim, eu não quero fazer um vídeo agora específico de WireMock. Você pode fazer WireMock dentro do código. Você pode fazer WireMock stand alone. Você pode fazer WireMock no container. No docker. Você pode fazer usos dinâmicos de WireMock. Eu quero que o que vier na URL, eu jogue para o corpo da resposta. Ou seja, eu não precisaria criar... Digamos que eu só queira mudar o ID. E o resto é igual. Eu não precisaria criar mil IDs. Eu diria que, olha, eu quero que o que você acessar na URL, o ID1, o ID2, eu pegue esse ID e jogue para o corpo. Então, ele muda o corpo dinamicamente. Mas não é isso que eu quero mostrar agora. Eu só estou usando isso como um apoio para a próxima coisa, para o próximo vídeo. E, ao mesmo tempo, eu estou mostrando um pouquinho do WireMock. Mas, então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar... Eu tenho os arquivos de mapas e arquivos de... E uma pasta de mapas e uma pasta de arquivos. Então, eu vou criar um mapa. E eu vou chamar esse arquivo de user1.json. User1.json. E aqui é um json, né? E eu mapeio. Então, aqui vai ser nesse campo aqui. E tudo isso aqui está aqui. Se você for navegando aqui no uso de criação de stubs, ele mostra sempre como é que é no Java, né? No código do Java. E como você faz mapeando aqui. Está tudo aqui na massa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um request. E eu tenho que dizer... Um request. E aqui eu tenho um... Response, né? Então, sempre eu tenho um request. E eu tenho um response. Então, no request eu vou dizer aqui, ó. Esse mapa vai ser para um get. Eu posso fazer para um post. E eu vou dizer que... URL... Pass... Pattern, né? E o padrão da URL vai ser... Barra... Users... 1. Beleza? E aqui a resposta eu vou dizer aqui, ó. Ele vai me retornar 200. E aqui eu poderia dizer qualquer coisa, né? 300... 400... 4... 500... Enfim. E aqui eu vou dizer o body. Eu posso passar direto o body aqui. Eu posso passar um retorno aqui qualquer. Né? Deixa eu mostrar como é que seria isso. Qualquer por. E aí eu tenho que parar o container. Subir ele de novo. Se eu for em mappings aqui, ó. Ele já mapeou, tá vendo? Ele já disse o que é que é. E aqui é qualquer cor. Quando eu acesso a URL, qualquer cor. Só que eu não quero colocar um JSON aqui dentro. Senão, isso aqui vai ficar muito grande. Então, o que eu quero fazer é... Eu vou fazer body. FileName. E aqui eu vou dizer que ele vai ser users1.json. Esse body.fileName, ele automaticamente vai procurar dentro dessa pasta aqui, file. Tá? E eu vou criar agora um novo arquivo chamado users.json. E aqui, eu vou dizer que aqui é um id1, name user1.json.json.json. Beleza? Vou tentar executar aqui, ó. Ele não... Ele ainda tá no antigo, né? Porque é quando... Ele carrega tudo isso quando sobe a aplicação. Eu tenho que derrubar e subir a aplicação de novo. agora eu tenho user1.json e agora eu quero criar mais usuários, eu vou criar users 2, 3 e 4 e eu volto já já quando eu tiver terminado de criar esses usuários voltei aqui agora então eu criei usuário 1, usuário 2 3 e 4 mapeados ao usuário 1 2, 3 e 4 e foi aquilo que eu falei no iMock quando eu for mostrar mais a fundo o iMock eu posso mostrar como você mapeia isso aqui, eu só precisaria ter um arquivo, sabe? eu precisaria ter um arquivo de mapa e um arquivo de json para fazer isso eu nunca vou ver que está mudando esse número aqui mas agora eu vou derrubar e subir a aplicação de novo e agora meu mapa tem várias coisas aqui e aqui quando eu acesso ele me mostra ótimo, como a gente tem uma CLI vamos criar agora um comando para CLI que eu vou chamar de BB CLI New Command Test API e era o que eu tinha feito eu tinha usado isso para uma criação de um de teste de API eu vou copiar e colar aqui para não perder muito tempo e aqui eu tenho validate IDs validate IDs on an API for testing validar IDs para testar uma API e aqui o comando vai ser start API a gente só vai subir o docker eu só quero subir o container docker por enquanto então o que eu vou dizer aqui é starting wiremock docker container ptp saldo beleza? e aqui é o comando que a gente já digitou aqui então é esse comando aqui beleza? então tem uma coisa que eu vou mudar aqui é que esse pwd é para mapear a pasta atual que eu me encontro né é só que isso aqui se eu mudar outra pasta se eu executar isso dentro de outra pasta ele vai ele não vai achar esse caminho esse caminho é a partir dessa pasta então aqui o que eu vou fazer eu vou trocar isso aqui por um uma variável que a gente tem aqui chamada resources id que ele mapeia a pasta de resources tá? então aqui eu vou trocar isso aqui por resources id eu vou botar assim beleza? então agora onde eu executar no meu computador não é preciso disso é eu consigo criar esse wiremock né então vamos testar eu vou entrar no meu home e agora eu vou fazer um bb testapi startapi subiu wiremock e vamos ver se ele mapeou recarreguei ó mapeou tudo então não importa onde você esteja ele vai executar isso então agora agora a gente tem já um uns stubzinhos que a gente criou pra que eu possa testar e mostrar exatamente onde foi e como foi e por que que eu fiz o uso da CLI no meu dia a dia pra testar tá bom? então muito obrigado por ter assistido se você gostou dá o legal se você não se inscreveu se inscreve marca o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo tchau